O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal tem a honra de convidar a eminente senadora Damares Regina Alves, eleita com 714.562 votos para fazer uso da palavra. Então, com a palavra, a eminente senadora Damares. Boa noite, senhor presidente, obrigada. Cumprimento toda a mesa, todas as autoridades. Quero cumprimentar a mais linda e incrível primeira-dama da história do Brasil, Michele Bolsonaro, minha irmã em Cristo. Este diploma é seu também, esposa do mais incrível líder que esta nação já teve. Senhor presidente, senhor presidente, essa eleição foi das mulheres. Apesar de nas urnas não tivermos sucesso de eleger tantas mulheres, mas eu precisava destacar isso. Foi a eleição que as mulheres deram o tom. Nessa eleição nós tivemos mãe e filho, cadê o Eduardo Pedrosa e a Liana? Nós tivemos irmãos, a irmã na disputa. Nós tivemos ex-esposas com ex-esposos disputando. Essas mulheres se superaram. Nós tivemos esposas e maridos disputando juntos. Nós tivemos avós, nós tivemos a ex-governadora com 78 anos de idade na rua pedindo voto e ensinando a nós, políticas que estamos chegando, a respeitar o eleitor. Foi nessa eleição que nós elegemos a primeira mulher negra no Distrito Federal, a nossa delegada, a doutora Jane. Foi nessa eleição que nós tivemos a glamourosa, nós tivemos as mulheres cantando. Presidente, às vezes é tão distante dos senhores estarem nas campanhas conosco, mas eu só precisava ver o que essas mulheres fizeram na campanha. Eram mais de 200 mulheres candidatas à deputada distrital, mais de 60 à federal, quatro ao Senado, duas ao governo e essas mulheres fizeram bonito na campanha. E parabéns a todas as mulheres que participaram do pleito. Foi a primeira eleição no Brasil que nós tivemos sob o rigor da lei da violência política contra a mulher. E aqui eu parabenizo a minha ministra da mulher pela luta, por nós termos hoje esse marco legal. Somos um dos poucos países do mundo a ter a lei de enfrentamento à violência política contra a mulher. E nós vamos dar exemplo para o mundo. Acho que eu fui uma das primeiras a entrar com um pedido de crime, de violência política contra a mulher. Sonho completo em que a mulher não seja mais xingada, humilhada, em que a mulher não seja mais estigmatizada, que a mulher não seja mais... Como foi a nossa primeira dama aqui? Constrangida, tão somente por ter feito uma opção, a opção pela direita. Essa eleição as mulheres realmente fizeram bonito. Quero parabenizar todas elas e sonho que mais mulheres venham para a disputa eleitoral no Brasil. Queremos mais mulheres na política. Mas eu gostaria também de falar agora com os meus colegas parlamentares. Senhores, não teremos anos fáceis pela frente. Grande será o nosso desafio. O primeiro deles no país, restabelecer a ordem. As instituições terão que ficar cada uma no seu lugar. E nós vamos ter que lutar por isso. É assim que a democracia se fortalece. Nós não vamos permitir que um poder avance a atribuição do outro. E eu convido todos vocês parlamentares, quer federais ou distritais, a virem para essa luta. A luta pela ordem e pelo fortalecimento das instituições. Quero também convidar vocês parlamentares, a gente não baixar a guarda com relação aos nossos direitos, às nossas liberdades que nessa nação tem sido colocada em risco. Bora parlamentares. Independente do nosso partido, a democracia tem que ser defendida por todos nós. Quero agradecer as famílias que estão aqui. Sem vocês famílias, nós não estaríamos aqui. E por último, eu queria fazer um chamamento à paz. Eu acho que os palanques precisam ser desmontados imediatamente. E nós precisamos nos unir pelo nosso povo. O nosso povo está triste, o nosso povo está abatido, o nosso povo está em sofrimento sim. E nós precisamos dar respostas ao nosso povo. Deus abençoe vocês parlamentares. Que Deus abençoe você, minha vice-governadora. A mais incrível vice-governadora do Brasil. Que Deus abençoe o meu governador. Que Deus abençoe essa corte. Parabéns pelo trabalho que fizeram. E por isso, eu preciso registrar. Bolsonaro, melhor presidente da república. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Brasil acima de tudo. Brasil acima de tudo. E aí